O New York Times traz a notícia de que morreu o homem que ateou fogo a si mesmo em frente à Embaixada de Israel em Washington. A informação é da Força Aérea Brasileira, isso porque ele era um aviador sênior da ativa de 25 anos, o nome dele é Aaron Bushnell. Ele, antes de atear fogo a si mesmo, ele gritou repetidamente, liberte a Palestina. Ele filmou, transmitiu ao vivo esse ato e enquanto ele transmitia, ele dizia que não podia mais compactuar com o genocídio em curso na faixa de Gaza. Então ele ateia fogo, isso tudo é transmitido ao vivo e ele grita liberte a Palestina. Infelizmente, esse jovem morreu, professor. Ele era, quando fala aviadora, problema da tradução, piloto de caça. E era, não sei se a matéria fala, mas ele era oficial da aeronáutica. Esse trechinho que nós vamos mostrar é antes dele se auto-imolar. Esse, ele tinha publicado uns dias antes, no Twitter dele, uma declaração assim, se você estivesse antes da guerra da secessão, 1860, 1865, que é aquele estados do sul que iriam se separar, porque eles queriam que o escravismo continuasse. Se você vivesse naquele período, a sua consciência ficaria como? Então, ele fez isso, ele disse que não estava mais, é o que ele vai falando no caminho, ele não estava mais aguentando o conflito na sua consciência em servir a um exército, a uma aeronáutica, a uma força armada que faz o que estão fazendo com os palestinos. Então, eu quero dizer, a Federação Árabe-Palestina soltou uma nota, ele passa a ser considerado um mártir para o povo palestino. E não é evidente, não tem nenhuma ascendência palestina. Eu quero relembrar aqui, na época eu escrevi muitos artigos, eu fico até emocionado quando falo, Em 2003, uma jovem estudante dos Estados Unidos estava lá na Palestina e parou na frente de um trator da Caterpillar que estava na eminência de demolir uma casa de palestinos, porque eles fazem isso diariamente. O nome dela é Rachel Corrie. O trator não parou e passou inteirinho sobre o corpo dela, morreu na hora. Então, o Rachel Corrie e esse Aaron passam a ser mártires e, digamos, vão ser relembrados a vida inteira pelo povo palestino. É isso. O vídeo, inclusive, é um vídeo forte, as cenas são fortes, foram retiradas das redes sociais. É uma tristeza assistir e acompanhar o caso desse jovem, então, mas muito corajoso e realmente não podendo mais aguentar essa situação em curso, esse genocídio em curso na faixa de Gaza contra palestinos.